Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ok, bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Osmanito Torres, tenho 47 anos e por 20 anos de minha vida eu fui membro do grupo chamado Testemunhas de Jeová, um grupo controlador que é encarado por muitas pessoas como uma seita de controle mental. Pois bem, este vídeo irá tratar sobre o seguinte tema, como ficar inativo, ou seja, como se afastar suavemente do grupo controlador da seita das Testemunhas de Jeová com o mínimo de traumas possíveis, resguardando as amizades e os contatos com familiares, amigos, parentes e pessoas amadas que fazem parte desse grupo. Se você assiste o meu canal com regularidade, os meus vídeos, você sabe talvez o que é um desassociado ou o que é um dissociado no conceito das Testemunhas de Jeová. Se você ainda não sabe, eu vou explicar para você. Quando alguém comete algum erro grave, um pecado grave do ponto de vista das regras determinadas pela organização da Torre de Vigia, a empresa que controla as Testemunhas de Jeová a nível mundial, quando alguém transgride um mandamento baseado nos ensinos da organização, ele pode enfrentar uma comissão judicativa ou um tribunal eclesiástico formado por três anciãos ou mais e eles irão analisar a gravidade do erro, a questão do arrependimento do errante e eles podem, por exemplo, decidir que a pessoa vai ser desassociada, quer dizer, expulsa do grupo. Um dissociado é uma pessoa que decide voluntariamente abandonar a organização e faz isso formalmente por escrever uma carta falando sobre o seu desligamento para os líderes ou pode conversar com os próprios líderes e informar-lhes que está abandonando a organização. Provavelmente eles irão exigir um documento para oficializar tal coisa como uma carta ou assinatura em um texto escrito por eles. Bom, qual é o tratamento dado a desassociados e dissociados da organização das Testemunhas de Jeová? O tratamento é praticamente o mesmo. Quando alguém sai da organização oficialmente, é desassociado ou dissociado, nenhum dos membros do grupo irão mais ter contato, irão ter mais convivência com tal pessoa. E o problema é pior ainda com as pessoas que são desassociadas ou que se dissociam porque não querem mais aceitar as doutrinas, não concordam mais com os ensinos da organização, querem realmente se afastar ou talvez fazer parte de um outro grupo religioso. Neste caso, esse desassociado ou esse dissociado que optou por abandonar definitivamente a seita, o grupo, ele é taxado de apóstata. E entre as Testemunhas de Jeová o termo apóstata é diferente do comum do usual, porque para nós, para as pessoas comuns, uma apóstata é uma pessoa que abandona um conjunto de crenças, seja ela correta ou não. E nós temos exemplos bíblicos de pessoas que apostataram de conjuntos de crenças anteriores, como, por exemplo, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, que não concordava com os ensinos dos fariseus e os condenou abertamente. Em seguida, os seus próprios discípulos que se rebelaram contra os ditames do judaísmo que havia decaído da graça divina. Bom, então, quando alguém sai das Testemunhas de Jeová, ele pode ser chamado de apóstata se ele não crê mais nos ensinos da organização, ou se ele decidiu fazer parte de uma igreja cristã. Para os cristãos, apóstata é uma pessoa que abandonou a Jesus Cristo, que não aceita mais os ensinos cristãos dos evangelhos e das cartas apostólicas. Para as Testemunhas de Jeová, uma apóstata, no sentido pejorativo da palavra, é alguém que deixa de seguir o corpo governante da torre de vigia e não se identifica mais como membro da organização das Testemunhas de Jeová. Agora, imagine que um desassociado, um dissociado, que tem parentes, que tem amigos da organização, ele precisa encarar agora a realidade de que estas pessoas irão rejeitá-la, irão evitá-la, irão ostracizá-la. Entre as Testemunhas de Jeová se praticam o ostracismo. Veja, quão difícil é alguém se afastar dessa organização de maneira digna. Não há maneira digna da pessoa sair desta organização. Talvez você já descobriu o engano, já descobriu que a organização das Testemunhas de Jeová não passa de mais uma religião falsa de uma seita de controle mental, cujo objetivo é acumular bens materiais e muito, muito dinheiro. E se você é Testemunha de Jeová e você acha que o corpo governante, a torre de vigia não está interessada em bens materiais, está na hora de você mudar o seu conceito. É só você olhar para os bens que eles têm acumulado nas décadas bilhões e bilhões de dólares em imóveis. E eles não dão satisfações de quanto dinheiro possuem suas contas bancárias internacionais. Bom, mas digamos que você descobriu o engano e agora você quer sair. Algumas pessoas ficam tão furiosas em descobrir que foram vítimas de um engano magistral que querem confrontar todos e sair de uma vez, escrever uma carta de dissociação ou confrontar os anciãos em uma comissão judicativa. Porém, quando estas pessoas têm membros da família que são Testemunhas de Jeová, parentes, amigos, e essa ação pode trazer dificuldades para ele, o melhor é ficar inativo. Então, este é o tema do nosso vídeo, como ficar inativo. Se você deseja se afastar da organização das Testemunhas de Jeová porque já descobriu todo o engano, mas não quer perder o convívio, o relacionamento, o contato com os seus familiares, com os seus entes queridos e com os seus amigos, então, ficar inativo pode ser a melhor alternativa para você. No entanto, ficar inativo não é tão fácil assim. Então, vou dizer para você como você pode fazer para ficar inativo. Como eu fui ancião, eu posso te dar ótimas dicas. Ok? Primeira coisa que você deve fazer ao ficar inativo é evitar falar sobre o que você descobriu sobre a organização. E, às vezes, mesmo um parente que aparenta concordar com você pode ser alguém que vai denunciar você para os anciãos. E aí, você já sabe, você vai ser chamado para a sala B depois de uma reunião para conversar sobre o que está acontecendo com você. Ou, talvez, determinado dia você recebe em sua casa de surpresa a visita de dois anciãos para uma visita de pastoreio. Mas, não se engane, não é uma visita de pastoreio, é, na verdade, uma visita de investigação. E o que acontece é que os seus comentários sobre as coisas que você não concorda, sobre as coisas que você descobriu sobre o grupo, agora, tornam-se provas oficiais, motivos que podem levá-lo para uma comissão judicativa. E aí, você pode, de repente, estar sendo desassociado por apostasia. Principalmente, se durante esta reunião você começar a argumentar com os anciãos, começar a mostrar provas, começar realmente a falar sobre o que você pensa, então, eles terão todas as provas necessárias para denunciar você para a congregação e desassociá-lo. Ok? Então, esta é uma das coisas que você deve fazer, evitar o confronto, evitar falar sobre o que você descobriu, sobre o que você pensa, simplesmente, comece a se afastar. Ok? Lembre-se que em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 7, o sábio disse que há tempo para falar e que há tempo para calar-se. Quem sabe no futuro você poderá falar sobre o que você descobriu para algumas pessoas que você já sabe que são de muita confiança e que já começam a desconfiar do engano da organização Torre de Vigia. Mesmo assim, quando alguém se afasta, ele é vítima de investigação, porque para os anciãos da congregação, e eu fui um ancião, quando alguém começa a se afastar da congregação, se afastar do serviço de pregação, se afastar das reuniões, assembleias, congressos, e principalmente comemoração da morte de Cristo, então, há uma desconfiança que esta pessoa esteja envolvida em um pecado grave, porque, segundo eles, quando a pessoa está se afastando de Deus, é porque ele está cometendo alguma coisa errada, alguma coisa grave, então, eles vão ficar de olho em você, eles vão, por exemplo, colocar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, que é testemunho de Jeová, para analisar a sua vida, e quem sabe, ver o que você anda postando no Facebook, nas redes sociais, as pessoas com quem você está andando, e vão, talvez, fazer algumas perguntas para você, então, são tantas coisas envolvidas que, se nós fôssemos detalhar aqui nesse vídeo, iríamos levar muito tempo, mas você é bastante inteligente para saber o que vão lhe perguntar e as circunstâncias que irão se desenvolver no momento em que você decidir ficar inativo, começar a esfriar, começar a se afastar, haverá uma cobrança, e se você é batizado, você sabe que essa cobrança é formal, então, os anciãos podem ir na sua casa, perguntar por que você não foi na reunião passada, poderão cobrar a você as horas de trabalho de campo e o que você pode fazer. Você pode voltar a assistir algumas reuniões e depois esfriar novamente. Sobre o serviço de pregação de casa em casa, se você mora com seus pais ou com alguns parentes que são testemunhos de Jeová e estão responsáveis por você, você pode, por exemplo, ir no serviço de pregação de casa em casa e evitar pregar as doutrinas da torre de vigia, evitar deixar publicações, você pode simplesmente preparar uma pregação que é, de fato, cristã e que esteja mais em harmonia com o que você pensa agora, evidentemente, você vai ter que ter bastante cuidado, principalmente quando você for acompanhado por uma testemunha de Jeová, um ancião, um superintendente que está analisando o seu comportamento. Bom, então, você vai se afastando aos poucos. Alguns irmãos mencionaram que depois que descobriram o engano, começaram a diminuir a assistência às reuniões. Iam duas vezes por mês, iam uma vez no campo, depois começaram a faltar mais reuniões e foram se afastando aos poucos. E quando os anciãos os visitavam, eles os recebiam com muito carinho, com muita alegria, tratavam bem e evitavam falar qualquer coisa que pudesse fazê-los desconfiar. Afinal, há tantos motivos, não é, para ficar frio, para ficar inativa na organização. Alguns citam o desânimo, alguns citam o trabalho que está cada vez mais estressante, e alguns até dizem, olha, na próxima semana eu vou na reunião, na próxima semana eu vou no serviço de campo e faziam realmente isso, só que depois voltavam a mesma frieza de antes. O que acontece é que quando alguém fica inativa e há muitas testemunhas de Jeová inativas, os anciãos aos poucos vão deixando esta pessoa de lado. Ok? Então, não sei quanto tempo vai durar a vigilância, a investigação imposta sobre você que decidiu ficar inativo, podem durar meses ou um ano, dois anos, mas você precisa administrar isso. Ok? Porque os benefícios serão grandes. Você, que é apenas inativo, você tem todo o contato com os parentes, com os amigos e familiares que ainda são testemunhas de Jeová. ok? E o inativo, ele é encarado pelas testemunhas de Jeová ainda como um irmão, alguém que ainda pode retornar. E, em alguns casos, eles podem até ser mimados. E, quando chega a época da comemoração da morte de Cristo, eles são novamente convidados. Alguns irmãos que se tornaram inativos mencionaram que assistiram várias reuniões da comemoração da morte de Cristo apenas para manter as aparências. E conseguiram, assim, ir se afastando cada vez mais. Outros, passaram anos e anos e estão totalmente livres. Porque as congregações, as pessoas que fazem parte das congregações são grupos voláteis. Em poucos anos, os membros se afastam, alguns saem, entram outros novos e muitas vezes, em um ano ou dois anos, ninguém, um ano ou dois anos, ninguém se lembra daquele irmão que ficou inativo. Ok? Alguns decidiram mudar de cidade. Eles podiam mudar de cidade, podiam sair de casa e fizeram exatamente isso. Mudaram de cidade, mudaram de bairro em uma cidade grande e tiveram, assim, mais liberdade. não solicitaram que os seus cartões fossem enviados para determinado salão do reino porque já estavam inativos, os anciãos já não os visitavam mais, não havia mais pressões, não havia mais investigação e até os familiares passaram a fazer menos cobranças. Ok? Então, se você pode mudar de cidade, seria bom por quê? porque em uma nova cidade, em um novo bairro, em uma cidade grande, você vai ter mais liberdade. A vigilância e a investigação sobre você vai ser muito mais difícil. Então, talvez você já vai poder, por exemplo, visitar uma nova igreja, um novo grupo que você aprecia, assistir reuniões em grupos diferentes, fazer novas amizades com várias pessoas, administrar novos conceitos que começam a surgir na sua mente. Não é? Aí você vai ter a sua própria vida. Ok? E o tempo, pessoal, é o melhor remédio. Os traumas, as dificuldades psicológicas que uma pessoa que saiu de uma seita enfrenta, são muitas. Não é fácil. Às vezes, alguns precisam da ajuda de profissionais da área da psicologia. E se você achar que é necessário, a maioria das vezes é necessário, eu recomendo, procure um psicólogo, fale sobre os traumas que você sofreu em uma seita de controle mental na Organização da Assistência do Banco do Pai. Fale sobre tudo e o profissional com certeza vai poder ajudar a você e te dar uma direção melhor a fazer um acompanhamento. Ok? Então, é isso. Se você ficou inativo, talvez essas dicas possam lhe ajudar. Ok? há muitos outros pontos que poderiam ser abordados. É claro, esse vídeo iria ficar muito extenso se nós fôssemos destacar muitos outros pontos. Então, nós vamos ficar por aqui. Mas, você pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Talvez, você conseguiu ficar inativo numa boa e você tem várias outras sugestões para os irmãos e irmãs. Então, deixe aqui no pé do vídeo o seu comentário. Eu, geralmente, eu leio a maioria dos comentários e eu procuro responder os comentários à medida do possível. Ok? Eu quero também convidar você que é inativo para participar de nossa comunidade no Facebook. Eu vou deixar aqui embaixo um link para a nossa comunidade no Facebook chamada Estj Ajuda Cristã. É um grupo que já tem milhares de membros, muitas Estj Testemunhas de Jeová e nós nos ajudamos mutuamente. É uma ajuda que vai melhorar a sua mente. É uma ajuda psicológica, é um apoio emocional muito grande esse nosso grupo. Ok? Então, visite o nosso grupo, faça a sua inscrição e se você não pode usar um perfil verdadeiro, não tem problema. Faça um perfil genérico, coloque a sua imagem, uma imagem, sei lá, entra no grupo e comece a compartilhar as informações, comece a dar comentários, fazer perguntas e participar. Com certeza, como muitos lá, você também será ajudado. Ok? No mais, eu agradeço a você, agradeço a todos que tiraram tempo para assistir esse vídeo e em breve nós estaremos novamente juntos. Não se esqueça, dê o seu like, se você ainda não assinou o canal, assine o canal agora, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos e até a próxima. Um grande abraço!